Fique à vontade. A série destes sons também descreve a criação do universo. Cada som tem um significado. Ri, a unidade ou um, o espírito universal ou fogo. Fu, a dualidade, a diferenciação ou polarização e o começo da vibração e o vento. Mi, o ternário, a fiscalização e a materialização do ego. I, o quartenário, a direção e a esfera, também representa este mundo, bem como a geração. I, o quinário e os fenômenos vitais, a mais ativa intenção ou vontade relativa, o centro. Mu, o cenário, os fenômenos de nascimento e maternidade, também representa o vazio. Na, o setenário, existência relativa e identificável, o que tem nome. Também tem o significado de qualidade vegetal, o reino vegetal, o caminho do retorno ao infinito. Ya, o octonário, todas as direções e fenômenos da radiação, também representa o infinito. Ko, a enédia, o ser infinitesimal, as crianças, as coisas pequenas, também tem o significado do aqui e agora. To, a década, o cumprimento e a construção, o edifício, o portão, também tem o significado de abrir uma porta para o infinito. Mo, a centena, a expansão, o círculo completado, também significa harmonia e desenvolvimento ulterior, a mãe. Ti, milhar, a variedade dos fenômenos vivos e seu fator comum, sangue ou energia, também significa o pai. Ho, dez mil, a harmonia em ampla escala, o movimento constante de espirais e círculos, a posição central. A pronúncia repetida destes sons em série era praticada na vida cotidiana, de tempos pré-históricos, para a contagem de números, bem como para nos lembrar o processo de criação dos fenômenos da vida dentro do universo. Se repetirmos estes sons de maneira enérgica e incisiva, como exercício físico, mental e espiritual, isso nos encorajará a levar uma vida longa e ativa, com mente pacífica.